Se faz necessário parar, respirar, sentir o perfume por alguns instantes, por algumas horas, acalmar o coração, desacelerar a mente e sentir o amor, o perfume através dessa rosa linda, tão delicada, sentir a presença do Cristo, sentir os detalhes da natureza. Aí você se pergunta, mas ela dura tão pouco, mas esse pouco se faz necessário para você refletir no seu dia, o que você fez, o que você deixou de fazer e o que você pode fazer amanhã. Faça o melhor, faça o bem, faça o amor, deixe a emoção entrar dentro de você. Deixe Jesus tocar no seu coração, sinta, feche os olhos, respire fundo e conte até três. E agradeça, mas agradeça com coração, com amor, sinta o espetáculo de Deus através dos pequenos detalhes. Deus, como Deus é maravilhoso, faz a gente parar por algumas horas para sentir a beleza desta linda flor. Gratidão, Senhor.